Bom dia, Sra. Zé do Ambulância! Bom dia! Quem sabe a senhora é candidata, é verdade? Sou! Estou precisando de uma chama para o meu fogão. Meu fogão de cinco voos, que o senhor pode me ajudar? Me diga uma coisa, na sua casa tem quantos votos? Aqui tem 11 votos, comigo. 11 votos? Bicho, Maria! Vai sair barato esses votos, porque chama de fogão é baratinho, né? Compre no pregão, né? Vou tomar um remédio aqui, mó de caramba! Ei, gente, nessas eleições eu aprendi uma coisa. Você não pode confiar em ninguém. A minha mãe sendo eleitora, nem nela eu não confio. Nem. Olha pra você ver, eleitora é bicho farsa demais. Mente pra você mais do que viola velha. Eu, feito besta, resolvi candidatar vereador. E você sendo vereador do lado do prefeito, você tem comissão boa, até de macabu, quebra-mola. E o que que vereador faz? Só coçar o saco. Vai na câmera uma vez por semana e olha lá. E como a vida não tá fácil, eu pensei. Ganhar pra vereador, pra mim, é mamão com açúcar. Meu serviço, o que que é? Levar doente pra capital pra tratar. Olha o que que é a jogada do político. Ao invés de construir hospital, colocar uma boa UTI. Não. Prefere levar os doentes pra capital. Por quê? Dá mais votos. Daí eu pensei. Vou me candidatar. Vou pegar uma carona nisso aí. Já que eu faço esse serviço social, tá em Ambu na Capama. Vota no prefeito e bota em mim pra vereador. Zé da ambulância. Ganha facinho, facinho. Mas olha o que que aconteceu comigo. Alô, quem fala? Bom dia, seu Zé da ambulância. Bom dia. Quem sabe a minha senhora é candidata, é verdade? Sou. Por quê? Tô precisando de uma chama pro meu fogão. Meu fogão tem cinco voos. Só pode me ajudar? Como é o nome da senhora mesmo? Valdirene Mafalda. Me diga uma coisa. Na sua casa tem quantos votos? Aqui tem onze votos comigo. Onze votos? Bicho, Maria. Vai sair barato esses votos. Porque chama de fogão é baratinho, né? Compra no pregão, né? Vou comprar pra senhora e levo na sua casa. Seu Zé da ambulância. Seu nome do caridão. O senhor vai ganhar tempo. Vai ser presidente da câmara. Deixa comigo. Vou levar na casa da senhora. É. Ó, daqui uns minutinhos eu tô aí, viu? Hehehehe. Vou lá. Dona menina. Oi, seu Zé. Ó, fui no supermercado. Que bom que o senhor vem, seu Zé. Fui no supermercado, comprei a chama. O senhor comprou. Comprei. Pode tomar pra mim. Agora. Prontinho. Cadê o isqueiro pra nós experimentar? O senhor acredita que não tem isqueiro. Não tem? Não tem. Deixa comigo. Que homem bom. Tá aqui, dona Vadilene. O isqueiro. Fui no mercado e comprei. A do registro e não vai pra fora. Botafogo agora. Só acredita que só tem a mangueira. Não tem registro. Pera aí. Não tem registro? Não. Cacinho de esses óculos já tá ficando caro. Pera aí que eu vou providenciar o registro então. Tá bom. Dona Amufada. Trouxe aqui o registro. Fui lá no Liquigás e comprei. Trouxe caro? Trinta e sete reais. Gostei do senhor que eu trazia. Mas o senhor me falou de Amufada de novo. É, é, é. Deixa pra perguntar. Uma falta. Desculpa dona. Vamos colocar o registro. É que um candidato não faz pra ganhar voto né? Prontinho dona. Tá aqui o registro arrumadinho. Cadê o gás? Você acredita que o nosso gás acabou? O senhor desculpa eu falar. Mas eu esqueci de falar pra senhora ver isso aí. Ô meu Deus. É, sem vergonha gente. Ô meu Deus. Tá, cadê o bujão então? Pra nós encher né? A senhora acredita que o bujão também não tem? Nossa, o casco acabou. Não tem. A senhora não tem o casco? Não tem o bujão? Não. Agora lascou. Já gastei com a chama. Já gastei com o isqueiro. Com o registro. Se eu não comprar esse danado desse bujão de gás agora eu tô no meio da estrada. Tô num beco sem saída. Seu Zé. O senhor não vai resolver o meu problema, seu Zé. Ô, o senhor vai ter que procurar outro candidato pra poder comprar bujão. Por que que eu vou fazer pra comer? Me tratou com fome? Aí eu... Ô gente. Já viu aquela história? Agora já tô no meio da estrada. O que que eu vou fazer? O jeito é comprar um gai com essa velha. Porque se não tem outro candidato aí eu desganeando e pego o fome que eu fico sem. Tá bom dona Vardira? Eu vou arrumar o bujão. Assim ó. Dona Valdireni. Tá bom. Já foi. Dona Vardira. Chegou o bujão. Ô bujão pesado viu. Opa. O senhor comprou o bujão. Comprou o bujão. O senhor esqueceu meu nome de novo. Ah. Valdireni. Valdireni. Agora vai funcionar. O senhor vai ter que colocar aqui. Coloca aqui embaixo mesmo. É tá. Tá bom. Tá aqui ó. Pronto. Roma. Ajeita é pra nós hein. Romadinho. Ajeita é pra nós. Isso. Prontinho. Tá tudo arrumado agora. Registro. Chama. Isqueiro. Gás. Bujão. Tutu. Seu Zé tá ambulando. O senhor é um bom demais. O senhor é um ganidor. O senhor merece ganhar. O senhor merece mesmo. Obrigado senhor. Obrigado senhor. Mas vamos então combinar os votos né. Os onze votos só falou né. Faz um favor me dá o número dos títulos de todo mundo só pra eu conferir depois. Não é que eu tô duvidando né. Mas aí eu já deixo anotadinho a sessão. O número dos títulos de todo mundo só pra eu conferir depois. Tito. Não é onde todo mundo vota. Certo? Seu Zé. Hã? O senhor desculpa eu falar. O que? A gente não vota aqui. A gente vota em Palmas. Eu esqueci de falar pro senhor que eu não me transferi pro Tito pra cá. Achei que vai ficando bem a distração né. Pera aí. Dona. 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 E meu nome manda Marilen. Até eu esqueci meu nome. Ai meu nome é Marilen. Pera. Vocês não vota aqui? Não. Então eu também não voto. Ó. O nome da senhora não é Mufada não. É velha safada. Nojenta. Viu? Conversadeira. Fica iludindo a gente. Oh desculpa senhor Zé. Mas na próxima eleição não vou votar pro senhor. Tá. Será um nome bom. Vai a merda. Pô gente, que masculpa. Gente, eu xinguei aquela velha do pé à cabeça. Mas eu fiz um juramento pra mim. Pra minha pessoa, Zé da Ambulância, você não candidata nunca mais. Toma vergonha na cara. Todo mundo mete o pau nos políticos dizendo que ele é safado, que ele rouba, que é não sei o que. Mas o eleitor é muito mais. Por isso é que aquele velho é ditado. O povo tem um governo que merece. Outra coisa, olha pra você ver. Quando eu saí candidato, eu comprei um caderninho e saí anotando os votos que as pessoas falaram, não, eu vou te apoiar. Eu vou votar você. Eu precisava de uns 300 votos pra vereador porque eu já tinha 500 anotados. Cheguei em casa e falei, vamos ver, Suzana. Falei, eu vou ser o mais bem votado do município. Possivelmente, eu vou ser o presidente da Câmara. E eu fui ali, sabe? E eu falei pra ela, não, ganhei a eleição assim, ó. Isso é mamão com açúcar, facinho, facinho. No dia da apuração, sabe quantos votos que eu tive? Um voto. Só o meu. Cheguei pra Suzana minha mulher e eu danei demais com ela. Eu falei, Suzana, que que é isso? Nem você não votou em mim. Ela falou, uai, você falou que tava eleito, os votos tudo anotados ali, eu peguei e votei no senhor Epi, tá? Tava precisando, né? E o desgramado não ganhou e eu fiquei sem voto. Não, eleitor, você fala que os políticos não prestam, mas bota a mão na consciência. Você também fica falando que não vale nada, que não presta, que rouba, que é isso, mas você vende seu voto por causa de um parque de dentadura, por causa de um chinelo velho, por causa de uma passagem, por causa de dinheiro. Você tá se vendendo! Da onde que o nosso Brasil me ora de jeito? Não me ora não! Não!